Música Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus porque este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra e hoje nós estamos terminando, para você que tem acompanhado esta série estamos terminando esta série sobre o fruto do Espírito Santo e hoje vamos falar sobre o último fruto que é o domínio próprio, temperança nós vamos hoje na Palavra de Deus ver muitas passagens e também entender um pouco o que é este fruto, como ele me protege como ele é importante na minha vida e na tua vida também nós falamos ao decorrer destes nove dias sobre cada fruto individualmente falamos sobre o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz o fruto da longanimidade, o fruto da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e hoje sobre o domínio próprio domínio próprio é autocontrole é dominar, disciplinar, governar eu mesmo dominar minhas vontades, meus desejos, minhas paixões dominar minha língua, dominar meu gênio, minha personalidade e tudo aquilo que envolve o meu ser é muito tremendo a Bíblia também, em algumas versões, fala que este fruto tem o nome de temperança mas aqui na minha versão, eu estou trabalhando com essa versão que diz domínio próprio então a gente vai se referir mais a ele com esta nomenclatura mas é importante que nós tenhamos esses frutos evidentes na nossa vida e para nós desenvolvermos e que esse fruto venha a ser forjado em mim trabalhado em mim, desenvolvido, frutificado é necessário uma rendição à pessoa do Espírito Santo a Deus render a minha vida, o meu caráter, meus planos através de uma comunhão com Deus através de uma comunhão íntima de ler minha Bíblia, observar não ler por ler mas ler com o intuito de obedecer a palavra obedecer a Deus orar, falar com Ele estar na presença dEle também no corpo de Cristo, na igreja sabe, estar firme no Senhor então é muito importante esses frutos vão se evidenciando à medida que eu vou me rendendo me entregando e tendo esta comunhão e deixando o Espírito Santo ter o espaço que Ele quer na minha vida e muitas vezes, nós já falamos isso também que o fruto se desenvolve muitas vezes em meio às lutas nem sempre você vai ter paciência em momentos que promovem paciência é em momentos de grande impaciência que Deus está trabalhando esse fruto na tua vida e na minha nem sempre o nosso amor é para as pessoas que são impossíveis difíceis, encrenqueiras, complicadas porque o amor tudo sofre tudo suporta, tudo crê nessas horas difíceis esse amor está sendo forjado em nós para essas circunstâncias então é um fruto sendo desenvolvido em meio aos momentos difíceis de igual modo a bondade de igual modo a fidelidade de igual modo a mansidão de igual modo a todos eles a benignidade, a paz a gente vai realmente vivenciar a paz no meio de momentos onde não há paz e é lá que Deus quer trabalhar essa virtude para que sejamos pacificadores então esta é uma coisa interessante a você guardar de toda essa série que nós estudamos você entender que os frutos o fruto ele é desenvolvido também na presença das adversidades e também é uma luta constante para o desenvolver do fruto porque quem faz isso é o Espírito Santo só que ele trabalha com nós pessoas e nós temos uma vontade temos uma predisposição carnal a nossa carne ela não quer ser bondosa muitas vezes ela não quer ser paciente ela não quer ser amorosa ela não quer ser mansa ela não quer dominar suas paixões ela não quer ser pacífica ela não quer se alegrar muitas vezes então esse incutir esse frutificar do fruto que vem de Deus em nós nós temos que sempre vigiar também porque nós temos uma predisposição essas virtudes muitas vezes como diz um autor de um livro diz assim que elas as vezes se sentem estranhas no solo o nosso solo é um solo estranho o solo do nosso coração não é propício mas o Espírito Santo vem e ele vem para frutificar essas virtudes entendeu? é para mim essa palavra para você hoje nós vamos lutar muitas vezes para sermos benignos para sermos bondosos para sermos pessoas que tem um domínio próprio para ser pessoas pacientes é as vezes não é uma coisa que vem fácil mas é nós rendermos a Deus e ele vai trabalhando no nosso caráter na nossa personalidade no nosso homem interior esse fruto tão necessário que não podemos confundir com dons os dons são tremendos mas você não precisa ter todos os dons você pode ter o dom de cura mas não ter o dom de revelação você pode ter o dom de milagres mas não ter o dom de interpretação de línguas mas o fruto não o fruto temos que evidenciar cada um desses nove citados na Bíblia em Galatas 5 na minha vida e na tua nas nossas amém? já estou começando aqui a falar estamos na introdução ainda nós ovamos a Deus pela igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas igreja atuante na tua tela você vai ver todo o site da IADAM que nos abençoa e também a faculdade Boas Novas a IEBN que são também órgãos tremendos da igreja evangélica Assembleia de Deus e nós ovamos a Deus porque esse programa é um oferecimento teu você que é um mantenedor que abençoa a Boas Novas que contribui que vê com amor a obra de Deus o Senhor te abençoe e te venha dar grande recompensa nós vamos orar no final desse programa e eu já convido você aí na tua tela você vai ver um número você vai ligar pra nós a gente vai orar sobre a tua necessidade juntos não é você isolado é com a gente todos nós levando a Deus a tua causa amém? nós vamos agora para um breve intervalo minha Bíblia já está aqui em Galatas capítulo 5 e vamos falar sobre o último fruto hoje que é o fruto chamado domínio próprio que é o autocontrole e nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz tá bom? daqui a pouco mais então eu volto com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim a Bíblia diz